Música Salve salve galera do Narnini Club, tudo bom? Renan Santos e hoje vamos no unboxing, unboxing dupla Eu fiz duas compras, hoje é dia 22 do 10, provavelmente não aí né Mas aqui ó, quando eu tô filmando, 22 do 10, quarta-feira Sexta passada eu fiz duas compras em dois sites parceiros nossos Que é o galera do narguile.com.br e o site de narguile.com.br Comprei as duas sextas, pagamento boleto bancário Porém, eu paguei perto do fim do dia aí, umas quatro e pouco da tarde Então obviamente não compensou na sexta, compensou só na segunda Segunda dia 20, ambas né A galera do narguile compensou até no sábado, um dia depois E o site de narguile aí do Osnildo compensou na segunda Dia 20, e hoje é dia 22, já chegou a primeira do site de narguile Aqui, meu endereço, aqui tem a tabacaria, aqui a data de postagem, né, o carimbo deles lá Dia 20 de outubro saiu de lá e já chegou Provavelmente o galera do narguile eu acho que não chega hoje Porque de acordo aí com o aplicativo do celular lá do rastreio Foi encaminhado hoje ainda pra Florianópolis ainda E a do Osnildo, o site de narguile veio ontem Pra vocês verem aí, é bem embaladinho, ó Tudo ok É bom, vou tirar uma caixa de sapato, muito curtinho Mais fácil de abrir aqui Só passar a faca aqui, todos os lados Ó Viu, bacaninha, mas eu não comprei, ó Isso aqui é só uma embalagem É só uma embalagem, só pra... pra proteger mesmo Tá vendo? Isso aqui não é minha compra Vem a revistinha Da Roca Brasil De Spyder Vamos oferecer muitos aí, todos Furo nascer Isso aqui eu queria Chegou Furo nascer em mão E Três mangueiras Eu comprei Tipo, uma hora depois aí Eles mandaram Transferiram Eu envio pra Florianópolis Não... no rastreio não avisou que veio pra São Paulo Tipo, foi... foi meio que surpresa pra mim Acordei hoje, porque agora não é nem meio-dia, eu tô de férias, né? Então... é... acordei hoje já com um pedido aí na porta Era umas 11 horas mais ou menos, chegou uma hora atrás e... de repente hoje já havia atualização que já tava... saiu pra entrega Rapidinho, né? É isso aí galera Provavelmente eu não vou filmar hoje, mas vai tá aí na mesma unboxing Depois eu vou... depois eu vou filmar a próxima entrega Beleza? Então, até já já Chegou, galerinha... segunda compra Da galera do Narguiri Tá? É... queria falar que chegou as duas dentro do prazo A do 7 de Narguiri chegou anteontem, dois dias antes Porém, eu comprei esse 10 Então, são 3 dias úteis aí de prazo Chegou em 2, né? Porque saiu segunda Aí, terça e quarta, dois dias Essa daqui foi... pá, aqui São 5 dias de prazo, quando eu comprei E... como confirmou o parabéns aí, sábado Tá dentro do prazo, segunda, terça, quarta, quinta E hoje que é sexta-feira Mas chegou aqui, vou mostrar igual a live Chegou pra mim, ó Bem embrulhado Cuidado frágil Porque tem um rocha aqui dentro Mas deixa eu abrir pra vocês verem uma olhada aqui Nossa, essa veio bem embalada Ó... 'veux... Desculpa fit Ative, vocêى outra Ai... Malグra flux Solta as duas Hum... É... Outro� Ó... Hum... Hum... Ó... Hum... 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 Mais embalagem, doce de abóbora, buracão um pouco, mas não foi isso que eu comprei. Poxa, veio bem embalado, olha aqui como eles protegeram, bacana, tudo isso aí por um rocha. Aqui, vamos lá, vamos mostrar tudo que eu comprei aqui, como eu sou de São Paulo e aqui eu tive dificuldade de achar. Aí tem um monte de pítulos aí, tem uma raia de limão com menta, laranja com menta, pêssego, de baunilha, de menta e de blueberry. Aí duas alfáquer de coco, que também aqui é um pouco difícil, aquela alfáquer fresh, três alfáquer baunilha. Nossa, essa alfáquer é muito boa, o cheiro já está aqui. E eles me deram uma alfáquer de ameixa, de brinde. Obrigado aí galera do carinho, brinde. Deixa eu guardar essas aqui, e caiu aqui. E aqui o rocha, super bem embalado. Só preciso saber onde eu pus a plaza. A cheiro tem que dar uma peral. Um. 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 É um verde, um verde e meio. Um verde e meio, um normal, chegou certinho. Então é isso galera, é só para mostrar que as duas lojas cumprem o prazo. Pelo menos comigo cumpri o prazo certinho. Embalam super bem aqui, vocês viram? Acho que é essa daqui, só pelo fato de vir um roche aí, eles embalaram muito bem. Eu gostei mesmo. Do site de Arlili também, eles embalaram bem aí. Não tinha nada frágil lá, então não teve a necessidade de vir tudo aqui que veio da galera do Arlili. Mas mesmo assim, eles embalaram super bem. Então é isso galera, recomendo. Se tem alguma dúvida aí sobre essas duas lojas, pode comprar sem medo. E é isso galera, bom fim de semana a todos aí e bora fular. Música Música